Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Salão de Jogos em relação a este tutorial do Option File do Salão de Jogos. Se bem se recordam, depois de o descarregarem, o link está na descrição, na segunda parte tem uma pasta chamada Extras, que são alguns extras que podem colocar à mão no vosso Pro Evolution Soccer 2021 Season Update. O equipamento alternativo do Benfica, o preto, também o primário, o vermelho, ainda o terceiro que foi agora revelado e que também aproveitámos para fazer, e ainda também outros aspectos gráficos, seja nomeadamente o facto de podermos colocar também estes patrocinadores oficiais para depois na zona de imprensa ou da apresentação dos jogadores na Master League terem lá, aqui com destaque para os três que encontramos para o Benfica, ainda também a fotografia de Jorge Jesus para colocarem no vosso treinador e a fotografia do Estádio da Luz também para colocarem na zona de estádios. Para além do Benfica, também aproveitámos para vos ensinar como colocar os patrocinadores oficiais ou parceiros oficiais do Sporting Clube de Braga, ainda também em relação aos clubes portugueses da Liga Noz, fizemos ainda os equipamentos para o Nacional da Bandeira, que como se recorda não tinham sequer o seu emblema como deve ser, e aqui tem o equipamento alternativo, o guarda-redes e também o principal para incluirmos. Ainda também a nível destes extras para a Liga Noz, aproveitámos para também colocar os patrocinadores oficiais, parceiros oficiais, se preferirem, do Futebol Clube do Porto e ainda também do Sporting Clube de Portugal, como vos estamos a mostrar agora também nas imagens. Estes são os fecheiros gráficos que vamos importar para a nossa Playstation 4 e que vamos colocar então à mão, sem os tradicionais option files que utilizam o fecheiro TED com esta informação toda incorporada nas equipas, aqui vamos mesmo fazer à mão. Fazem mais uma vez copiar esta pasta, colocam na vossa pen, mais uma vez, recordar que têm de ter uma pasta webpass dentro dessa mesma pen para colocar os extras e lá estão os extras, como podem ver, exatamente aquilo que vos mostramos ainda há pouco. Pegam na vossa pen, inserem então na Playstation 4 e agora vamos fazer então o próximo passo, que é inserir já in-game dentro do jogo. Vão então ao menu de edição, vão à parte de importar, exportar e à parte de importar imagens. É aqui que vocês vão fazer o importar destas imagens que vos referimos e vamos fazer aqui passo a passo. Vamos começar com os equipamentos nomeadamente do Benfica, fazem importar imagens selecionadas, geralmente está no final e escolhem então as que querem. Vamos utilizar aqui o equipamento principal e também o alternativo em preto. Fazemos OK, ele faz então essa importação e agora vamos à parte das equipas. Saímos deste menu e vamos para a parte de equipas no menu de edição e aqui procuramos então o Liga Nós e efetivamente o Benfica. É claro que vocês vão ter que também fazer as marcações e eu passo também a explicar. Vão à parte do equipamento e agora vão adicionar novos equipamentos, ali naquela barrinha de adicionar, como podem ver os equipamentos estão genéricos, a recriar os do ano passado mas sem sequer patrocinadores. Vamos a colar imagem e agora vamos procurar em equipamento G de alta resolução, que é isso que quer dizer, o equipamento do Benfica principal para colarmos essa imagem aqui no jogo. Estará lá no fim, porque foi a última imagem que incorporaram, fazemos carregar e como podem ver já fica aqui o equipamento todo certinho, menos as marcações que é o que vamos fazer agora. Vamos então à camisola, mudamos primeiro a questão da gola estar redonda para a número 2, que é como é oficialmente, é uma espécie de uma gola em V. E agora vamos às marcações, para meter então o nome do equipamento e também o dorsal como deve ser. No nome do equipamento deixem um bocadinho as letras e mudam também o tipo e a cor, vamos mudar a cor para ficar mais parecido com este espécie de dourado que isto é incorporado liquidamente deste ano do Benfica e mudamos também o tipo de fonte para o 3, parece-me ser o mais próximo daquilo que é o létrico deste ano. Fazemos o mesmo no dorsal, mudamos a posição para mais abaixo das letras mudamos também a cor e o tipo de fonte esta também parece-me ser a mais indicada mudamos também a cor para ficar mais próximo do dourado aqui está aí está certinho nos calções, por pré-definição já aparece com o número preto que é exatamente como é também na realidade só que eu vou mostrar, já está certinho, não é preciso fazer alterações ok, equipamento principal do Benfica feito cor base podem mudar o lupa vermelho que é para depois no radar aparecer-vos também corretamente e agora vamos fazer mais uma vez adicionar outro equipamento dos jogadores de campo e fazer a mesma coisa, colar a imagem vamos buscar então a imagem em equipamento G de alta qualidade, de alta definição e buscar então o equipamento secundário aqui o equipamento secundário está com meias pretas apesar do Benfica ontem ter jogado com o Fluminelicão com as meias pretas, aqui está com meias brancas porque é exatamente como também está no site oficial do Clube portanto seguimos essa lógica fazemos exatamente a mesma coisa isto é, mudamos a posição dorsal do nome do equipamento um pouco mais abaixo mudamos a cor para este cinzento aproximado do prateado que está também no equipamento e fazemos a mesma coisa, o tipo de fonte 3 baixamos um bocadinho o zoom porque estas letras são um bocadinho maiores e colocamos também a nível do número a posição certa, também a cor certa mais próxima do prateado e também mudamos o tipo de fonte neste caso do número para o número 3 que é também o mais parecido com o original e aí tem, na camisola já está vamos ter que também mudar aqui nos calções porque assume o preto e portanto, depois acabam por fazer isso também esta parte está feita agora aquilo que vamos fazer é trocar de treinador vamos procurar por Jorge Jesus visto que está Bruno Lange a própria definição, aqui está Jorge Jesus neste caso não está em equipa nenhuma, passa a estar então no Benfica e agora vamos para a questão de importar e exportar a imagem do técnico do Benfica para colocarmos ali certinho vamos a foto do treinador vamos procurar aqui a imagem fazemos importar imagens selecionadas vamos procurar por Jota porque é aí que vai estar a fotografia do Jorge Jesus onde é que está, onde é que está acho que está aqui perto onde é que está, onde é que está só aqui um bocadinho perdinho a encontrar a fotografia porque não fica como as outras não fica como a última aqui está ela selecionamos então o Jorge Jesus importar imagens selecionadas ok a importação está feita e voltamos então para aquele menu de equipas no menu de edição aliás por acaso não é propriamente isto porque aqui é só trocar treinador não é aqui que eu quero ir é para trás é mesmo na parte dos treinadores assim é que está certo no menu de edição parte de treinadores vamos ao Benfica e aqui sim podemos fazer criar imagem carregar imagem e vamos então à procura de Jorge Jesus que aqui sim estará em último lugar se não me falha a memória lá está mesmo lá para o fim está, está, está fica como último aqui está ele carregamos e pronto já fica também a fotografia de Jorge Jesus como treinador oficial do Benfica com o nome e com a fotografia certiva muito bem agora vamos aos parceiros oficiais voltamos ao importar exportar voltamos aqui ao importar imagens e agora selecionamos primeiro vamos à imagem do estádio exatamente já vamos aos parceiros oficiais depois temos que fazer tudo depois fazemos logo para todas as equipas procuramos então importar imagens selecionadas vamos diretamente ao fichero que diz luz que é assim mais fácil de encontrar fazem ok fazem importar certinho voltam ao menu de edição ao menu de equipas e aqui em equipas e aqui em equipas voltam a liga nós ou Benfica e neste caso procuram depois pela opção de estádio estádio em casa que tal metrópole arena já mudamos o nome para estádio da luz e agora vamos procurar a imagem referente ao estádio que é a terceira última aqui está certinho e direitinho estádio da luz então adicionado com fotografia correspondente volta-nos então em relação ao Benfica apenas a questão dos parceiros oficiais é exatamente isso que vamos agora fazer nos próximos minutos voltamos então para trás no menu voltamos à questão de menu de edição de importar importar as imagens neste caso importar exportar no menu de edição importar imagens e aqui escolhemos agora o logo do patrocinador importar imagens selecionadas e vamos procurar pelo que vai dizer Benfica Benfica 1, 2 e 3 selecionamos os 3 fazemos ok fazemos a importação voltamos para trás no menu de edição voltamos à parte de equipas e agora na liga nós vamos ao Benfica e cá em baixo em parceiros oficiais vamos então incluir mudamos a cor de base do fundo para branco para que depois fique mais certinho e os logos do patrocinador patrocinador 1 vamos então colocar será o último fechar também para ser mais fácil para vocês procurarem aqui aqui o logo do patrocinador da Emeralds e da Noz no patrocinador 2 vamos meter a Adidas e da Caixa Geral de Depósitos e no patrocinador 3 a da Sagres e da Coca-Cola certinho agora vê fica assim certinho depois vão ver isto é claro sempre contratarem um jogador seja na Master League ou seja numa competição vão ter sempre estes processos oficiais corretinhos para jogar vamos fazer o mesmo em relação as restantes equipas que encontramos nesta pasta de Extras aqui vamos ainda selecionar os equipamentos do Nacional da Madeira para não ocupar muito espaço eu escolhi como o P mas podem escolher como G se preferirem com mais definição procuramos pela letra N onde está Nacional aqui o equipamento de casa de casa fora e do guarda-redes fazemos importar aí está a importação voltamos então ao menu de edição à questão de procurar aqui o separador de equipas liga-nos abaixo aí está e vamos até ao Nacional que também já tem aqui o emblema certo já metemos o certo através do nosso option file vamos aos jogadores de campo colar imagem equipamento pi neste caso e selecionamos o Nacional aí está sortido vamos fazer a mesma coisa isto é vamos meter as marcações também certas em relação ao Nacional porque a equipa de pré-definição estão com as letras e com o número vermelho e vamos colocar neste caso em branco nome de equipamento passamos para branco o número colocamos também em branco e o número dos calções também subimos um bocadinho a posição para não ficar ali em cima do símbolo da Hummel e temos também para branco vamos então agora ao equipamento alternativo fazemos a mesma coisa colar imagem vamos buscar equipamento P aqui o equipamento branco já está agora vamos meter as marcações também aulas certas vamos meter o número de equipamento em preto vamos meter o número também em preto aqui está e nos calções vamos também meter o número em preto aí está nacional arrumado certinho e direitinho ai não falta ainda o guarda-redes já me ia-me esquecer equipamento de guarda-redes vamos então também colocar equipamento P aqui está ele azul bebê mais ou menos e vamos fazer exatamente a mesma coisa agora também acertar as marcações número do equipamento vamos meter em branco aqui está o número também em branco aqui está o número também em branco aqui está aqui está e o número dos calções também em branco ok agora sim nacional feito perfeitinho certinho e direitinho resta-nos então agora colocar os parceiros oficiais para o Porto o Sporting e também o Braga vamos então a importar imagens e importamos já tudo de uma vez só logo logo do patrocinador importar imagens selecionadas e vamos já à procura do Braga Braga 1, Braga 2 e Braga 3 é assim que o vou encontrar vamos já também à procura dos do Porto que há de estar em Porto 1, Porto 2 e Porto 3 aqui estão eles e logo de seguida vou encontrar também os do Sporting Lisboa 1, 2 e 3 e assim importamos já o das 3 equipas seguidinhos e assim poupamos também um bocadinho de tempo porque já perceberam como é que se faz vamos então ao menu de edição equipas agora escolhemos então mais uma equipa para mudarmos neste caso será já o Porto fazemos já parceiros oficiais mudamos a cor de base de fundo também para branco e mudamos então os blocos de patrocinador para patrocinador 1 vamos até lá ao fundo mais uma vez aqui estão o primeiro primeiro é o BPI Superbock depois colocamos também o da New Balance e da Ferpinta e ainda da Fidelidade e da Mel ok Porto feito vamos então agora ao próximo aí está certinho agora vamos ao Sporting Braga fazemos a mesma coisa parceiros oficiais mudamos também a cor de base de fundo para branco logo do patrocinador o patrocinador branco branco óbvio patrocinador patrocinador 1 está está em cima Sagres e Suits Inc depois o da Hummel da Betano e também o da Agentsa Berg e também o da Agentsa Berg certinho muito bem e já só falta o Sporting Sporting fazemos a mesma coisa também mudamos a cor de base de fundo para branco e colocamos os logos de patrocinador também certos estava a meter azul mas é branco agora sim então iremos meter aí está nosso Paravoc depois o Vitalis Macron e ainda o do Mel e do Simba da Liga Portuguesa e basicamente está feito já tens tudo certinho tudo direitinho feito à mão dá um bocadinho de trabalho demora-se um bocadinho de tempo mas fica certinho e direitinho per-fei-tinho que tal? boa? já sabem acompanhem-nos em salondesjogos.net e também botem um like e façam subscribe ao nosso canal de YouTube até a próxima